Vou apresentar a Carol. Conheço a Carol aqui de Maceió. Como eu disse, fui no encontro, assim que eu cheguei aqui, com a grávida da Maia. A outra parte da Carol, o coração da Carol do lado de fora. Então, vi ela bebezinha, no canguru, a gente foi no encontro de gestantes. E de mãe já, que a Carol já era, talvez, puérpera, nessa época, ela era pequenininha. E depois que a Carol tinha um restaurante aqui com a mãe dela, a mozeria, aí nós fazíamos feiras lá. A Carol promovia as feiras. A gente foi e na pandemia o cenário mudou. Depois eu não tive mais contato. Eu comprei muitas pizzas na pandemia, mas depois não tive mais contato. E sei que a Carol agora é terapeuta, faz o teta-healing, faz a mesa multidimensional. E fiz o convite para ela, que essa semana a gente estava em contato dela, está cuidando de uma gestação linda. E aí fiz o convite para ela vir conversar com vocês. E vamos ouvi-la a partir de agora. Já, já vão entrando mais pessoas. E a aula fica sempre gravada. Carol, deixo para elas, né? Vou aumentar mais uma semana para assistirem depois. E você pode falar à vontade, você conduza à sua maneira. Agora a casa é literalmente sua. Tá bom? Tá bom, Estê. Bom, a Estê contou mais um pouco aí da... Estou super contente de estar aqui hoje com vocês. E peraí, Lute. Peraí, você deixa eu tirar essa daqui da sala, que senão não vai dar certo. Tá bom. Fica à vontade. A gente entende. A gente entende. Ó, tá vendo que eu deixo mais na minha mãe? É assim, a gente entende, né? Mas se fosse comigo, eu ainda estava toda assim, descabelada. E eu entendo que a Carol também fica nervosa. Não é, gente? Esses nossos pequenos... Vamos esperar ela. Deixa eu ver se o Zap Zap tem alguém falando. Aqui, ó. Chegando mais, gente. Voltei. Não, fica tranquila. Ai, gente, desculpa. E aí, ela está com o meu marido, que não é o pai dela, né? Aí vocês já sabem como é. É complicado, né? Mas, enfim, gente. A Estê conheci... Ela contou um pouco da história. Eu trabalhava com um restaurante. E chegou um momento, assim, na minha vida que não fazia mais sentido eu trabalhar naquilo que eu estava. Eu não estava mais me sentindo, assim, preenchida. Que não sugassem tanto a minha energia como eu estava. Eu amava promover as feirinhas, ter contato com várias pessoas, né? Conheci muito. Mas aí, fazendo terapia, minha... Eu comecei a me aprofundar nas questões terapêuticas. Comecei a conhecer. Fazer cursos, assim, em prol do meu autoconhecimento. Quem sabe esse não é um caminho pra mim, né? E aí, eu comecei a... Eu faço de tetahealing e terapia multidimensional, como a Estê falou. As duas são terapias nas quais a gente trabalha, assim, não só o corpo físico da pessoa. A gente trabalha o espiritual, o mental, todos os nossos corpos. O tetahealing busca, através de um processo meditativo, a gente atinge as ondas cerebrais tetas, que é quando a gente entra num estado em contato com o fluxo. Consegue procurar a origem das nossas... Às vezes, você faz de tudo na sua vida, faz um milhão de cursos pra prosperar, não consegue prosperar. Você é uma super dedicada, mas nunca vai. Então, no tetahealing, você consegue se aprofundar no porquê que você tem esse padrão na sua vida. E, através dessa meditação, você consegue transmutar essa crença, limpando o que for de pesado que você... E fluir na sua vida. Porque, assim, não existe nada mais no universo que Deus, o Criador de tudo, o universo, ele... Nós fazemos parte disso tudo, né? É só como usar células no nosso corpo. Imagina se a gente ficaria extremamente chateado, né? Então, eu faço mais ou menos essa analogia que, conforme a gente vai elecidamente, intelectualmente, mentalmente, melhorando todos os nossos corpos, a gente eleva toda a nossa realidade em todas as dimensões que a gente existe. trabalha muito esse corpo nosso, né? E as reverberações dele, né? As nossas políticas, o que a gente capta do inconsciente coletivo, as crenças que a gente aprende com a nossa casa, que acabam amarrando a gente na vida. Tem as coisas negativas e as positivas. As positivas... acabam amarrando a gente. A terapia multidimensional... A terapia multidimensional, a gente... ...meditativo. A gente entra em contato com a equipe espiritual do... Nós temos uma família celestial, todos nós temos uma equipe espiritual que age com o nosso corpo espiritual, o nosso duplo, em outras dimensões. O nosso físico aqui. Então, na terapia multidimensional, a gente... ...tato com a equipe espiritual do paciente pra agir em determinado problema. A gente faz aquela limpeza de crenças, mas às vezes aquele medo... ...vém de uma outra vivência sua, um outro corpo... ...e aquilo ficou encrustado na sua alma. Então, na terapia multidimensional, a gente faz esse resgate... ...de vivências, de outras vidas, mas na profundidade muito além. Porque eu sei que todo mundo que tá aqui vem de um processo de despertar espiritual. Ninguém acredita, né? Acredita em aromaterapia, em tudo isso. E é uma pessoa inerte na Matrix. Eu sei que todos vocês que estão aqui são pessoas que estão buscando, né? Esse crescimento espiritual e essa elevação espiritual. Porque senão é de doida, né? Falando sobre vidas paralelas, vidas passadas. Então, eu fico muito à vontade de vocês. E eu uso a terapia multidimensional pra praticamente tudo na minha vida. Em um momento de muito estresse, de ansiedade, eu peço pra alguém fazer uma terapia pra mim. Eu só preciso estar tranquila, deitada e o terapeuta trabalha. Às vezes, situações de brigas ou quando você sente que a energia tá muito... Tudo isso serve pra terapia multidimensional. A gente acha que por... Tem muita gente, né? Que acredita que por não ter uma comprovação científica não funciona, né? Mas não é porque não tem uma comprovação científica que a gente não perceba, não sinta os benefícios. Às vezes, o científico só não consegue explicar ainda. Por palma, a gente sente aquilo que tá acontecendo. Você entra no ambiente, você sente que tá carregado, que a energia tá pesada. Você sente... Você sente que aquele ambiente ali aconteceu alguma coisa. As opções que a gente tem no nosso corpo, nosso corpo é uma bússola nossa. Então, essa... A gente tem através do nosso corpo, do nosso sentir mesmo, são grandes indicativos das energias que estão em torno da gente. Então, a gente trabalhar com... Se autoconhecer, se entender, faz com que a gente flua melhor com as energias, se eleve mais espiritualmente. Uma coisa que eu percebo muito é que, às vezes, a pessoa chega com um problema... Uma coisa recorrente. Mas, na verdade, claro que existe um ponto de afinidade dela, mas ela fica ancorando a energia dos outros. Trabalha uma terapia multidimensional para que ela proteja o campo dela ali, né? Para que ela não se conecte com essas energias de baixa vibração. E se tiver alguma crença... Ela, por exemplo, acreditar que para ser uma pessoa boa, ela tem que permitir que o outro invale... ...essas alterações de crenças. Mas eles acabaram sendo surpreendidos com a decretação... Tudo certo? Tudo. Ela só desmutou só para equilibrar o som, aí eu vou rápido aqui. Eu fico só olhando. Carol, já que a gente teve essa pausinha, às vezes você trava um pouquinho, talvez seja a internet. Aí, agora... Agora, nesse último... Essa última frase foi, talvez, um pouco mais difícil de entender. Que você falou... Essa pessoa tem uma crença, aí travou. Aí você falou, assim, que permite que os outros entrem no campo dela por essa crença, aí travou. Daí a gente já... Calma, Issa. Deixa eu ver se essa internet aqui não está legal aqui. Porque, para mim, você também está travando. Olá. E para vocês, alunas, eu estou travando? Também? Eu não. Então, acho que é a sua mesmo, Carol. Fica à vontade. A gente está tranquila aqui. Vou colocando o povo para dentro. Ó, esqueci um grupo. Gente, eu vou unificar os grupos. Vocês vão ver. Um dia vai dar alô, que eu vou falar só em um, acabou. Eu esqueci um grupo. Ainda bem que a Cássia voltou. Para mim, só quem engasga é a Carol. É, porque ela fica... Travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora ouvi, todinha. Pronto. Vamos ver se agora a internet vai. Vamos lá. Continua. Falei por último? Eu apertei o botão. Essa parte que você falou, às vezes a pessoa tem uma própria crença que tem que permitir o outro invadir muito dela. Isso. Às vezes a gente acredita que a algum nível, para sermos boas pessoas, ou bons curadores, a gente tem que permitir que o outro entre na nossa energia, ancorar a energia do outro. E a gente não precisa. Então, a terapia multidimensional também trabalha isso, sabe? Para a gente fechar o nosso campo, reequilibrar, reestabelecer. Então, uma terapia, assim, ela é muito sutil, mas ela é extremamente profunda. Está travando ou vocês estão conseguindo me ouvir? A terapia multidimensional tem poucos anos que ela começou a ser exercida, né? Ela foi ancorada pela Helena Biasse, que é uma francesa. Ela sofria de depressão e ela tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ela era uma pessoa muito religiosa e rezava muito. E durante as orações dela, ela começou a receber respostas de Deus. E uma das respostas que Deus trouxe para ela foi da terapia multidimensional, que a princípio não era esse nome e tudo. Ela foi recebendo aos poucos, como que ela faria, né? E ela sentiu que chamava terapia do coração, porque a gente trabalha através do chakra cardíaco. E fazendo essa terapia multidimensional para ela mesma, ela foi fazendo esse trabalho espiritual em outros corpos dela, em outras vidas e existências que estavam adoecendo o corpo dela aqui. Então, através disso, ela conseguiu se curar. E ela começou a atender outras pessoas. Então, essa terapia, ela começou faz pouquíssimo tempo. Eu acho que não tem 10 anos. Nada no mundo inteiro, assim, entre os terapeutas, holísticos. Sempre tem cursos para fazer. É uma coisa que você pode fazer o curso para você aplicar em você mesmo. E, assim, uma coisa que eu tenho percebido é que, como a gente tem vivido um tempo de ascensão planetária das pessoas, quantas pessoas estão despertas, né? Hoje em dia. Quantas pessoas já percebem que tem coisas que são muito mais do que só trabalhar, é muito mais do que só pagar boleto. Então, a gente percebe que existe esse movimento de ascensão mesmo, de a gente estar vibrando numa vibração mais alta. E eu acredito que, sim, a gente tem recebido cada vez mais do universo mesmo, ou através de irmãos mais velhos nossos, mestres ascensionados, como Jesus veio. Mas recebendo, assim, tecnologias espirituais para que a gente possa se libertar do peso que adoece a gente fisicamente e espiritualmente e faz a gente ficar no loop da Matrix. Então, o que eu percebo é que tem chegado cada vez mais. A gente tem o reiki, que chegou há bastante tempo, né? Mas cada vez chega mais aí a aromaterapia, são os florais de bairro, é o tetarri, é o multidimensional, a mesa quântica, a constelação familiar. Então, são várias técnicas que vêm chegando. São como se fosse um muro cheio de buraquinhos e cada técnica dessa fosse olhando através de um buraquinho desse para um mesmo universo, para uma mesma coisa. Então, são técnicas que a gente sempre vai sentir qual que a gente se encaixa melhor para trazer um conforto naquela questão que a gente está vivendo, mas que levam a gente para o mesmo caminho, que é o caminho da cura e do conhecimento. A Estê trabalha muito essa questão do autoconhecimento com os olhos essenciais. Porque, por exemplo, eu sempre vou perguntar para ela, Estê, estou me sentindo assim, assado, que posso usar, posso tomar, como é que pode ser, entendeu? Então, essa questão para a gente, por exemplo, passar como a gente se sente para um aromaterapeuta exige autoconhecimento. Porque você vai falar assim, ah, eu estou estressada. Sim, mas você está estressada por quê? Algum motivo especial? Vamos se aprofundar nisso, né? E as terapias holísticas trazem isso, assim, no âmbito geral, que é esse aprofundamento no nosso próprio ser. Então, a terapia multidimensional, a aromaterapia, elas são, vamos dizer assim, água da mesma fonte. E a gente vai trabalhando cada vez mais profundamente o nosso corpo. A gente, nessa dimensão que a gente vive, a gente está aqui no nosso corpo físico e é através dele que a gente vai para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo astral, para as nossas outras vivências. Então, a gente não está aqui juntas hoje à toa. Então, estamos todas para que exista essa ascensão do nosso espírito mesmo, para que a gente traga mais luz aqui para onde a gente está. Que seja para a nossa casa e da nossa casa a gente contagia a pessoa que está do nosso lado. Mas o que, assim, uma coisa que não dá para negar é que quando a gente se cura, a gente cura todos que estão à nossa volta. Então, eu sou mãe e eu sei que toda vez que eu curo uma crença minha, automaticamente eu curo nos meus filhos. E automaticamente reverbera no meu marido, reverbera nos meus enteados, nas pessoas que trabalham comigo. tudo isso porque eu mudei. Quando a gente muda internamente, o mundo externo, ele... Muita gente brinca, né? Zomba, mas isso é física quântica. A gente sabe que quando você muda o outro, a realidade se altera. Então, se eu mudo a maneira como eu olho para mim mesma, a maneira como eu percebo percebo e sinto as coisas na minha vida, como eu percebo e sinto quando meu marido faz uma coisa que eu não gosto, como eu percebo e sinto os hormônios na minha gestação, tudo isso, quando eu altero de uma maneira positiva, de uma maneira mais elevada, amorosa e com o mundo todo, eu altero para o bem, para o amor. E quanto mais eu faço isso, mais disso eu trago para próximo de mim e para quem está em volta. o processo de cura que todas nós, assim, aqui estamos procurando, buscando, né? Ele é, assim, é um processo de muita, tem muita dor no caminho, claro, porque a gente tem que se livrar, se libertar de processos de muitas vidas, a gente trabalha um tempo, né, os processos dessa vida e aí, de repente, você começa a encarar sombras de vidas passadas, de outras vivências. Você começa a se lembrar de coisas ancestrais que você está carregando aí no seu dedo. A gente vai tratando, vai limpando para sempre buscar essa elevação, porque o caminho de autoconhecimento, o caminho é só de ida, não tem volta. Às vezes a gente quer dar uma parada, descansar, mas não é parte do autoconhecimento. É, poxa, eu estou, assim, estou naquela, a famosa noite escura da alma, assim, sei lá, há meses, por exemplo, não estou aguentando mais. Carol, faça uma TM para mim, para... E, assim, poxa, vamos lá. Este, por favor, passe um óleo, porque, assim, estou aqui, está difícil me entender, tem um óleo essencial, que é para você entender a sua... para você conhecer a sua verdade, para você se acolher. Então, assim, são muitas ferramentas que a gente tem disponível exatamente para isso, para a gente botar o nosso coração para brilhar, esse conhecimento todo. E a gente viver isso, assim, profundamente, como eu estava... É. O autoconhecimento é doloroso, mas, assim, depois que a gente pega o gosto, é muito bom. É igual a dor da... Gosta, é maravilhoso, né? Fale, Este... Travou um pouquinho. A dor do que, eu não ouvi. Voltou a travar. Aí você falou, a dor do parto... A dor do autoconhecimento. Ela é, assim, depois que a gente pega gosto pela dor, é igual a dor da academia. Ah, tá. Que a gente é contente. É. Olha, eu já botei o parto, né? Duas mães falando, eu já botei o parto. Você viu a velha surda aqui, que não ouviu direito. O parto. Não, mas a internet tá meio ruim aqui, né? É que eu moro no francês, gente. Aqui no francês o tempo fechou, a internet parou, a luz começa a piscar. É uma praia linda, maravilhosa. Pra mim, continua sendo a praia mais linda do mundo, o francês. Mas também, né, quando chove, venta, né? Aí é bem interior, né, Carol? É, super interior, super. Olha, eu tenho algumas, algumas perguntas pra te fazer sobre a terapia multidimensional. Talvez as alunas também, as mulheres aqui vão ter também. É, quando a gente fala de outras dimensões, então temos a nossa aqui, essas outras, elas se referem ao quê? Primeira pergunta, né? Calma aí, Esther, que agora travou pra... Tá. Pergunte na... Tá, vamos lá. As dimensões, outras dimensões, terapia multidimensionais. A gente tem essa dimensão e essas outras dimensões, elas se referem ao quê ou onde? As dimensões, elas existem. Na verdade, o tempo é uma... O tempo, ele não é linear. O tempo, ele é um espiral. A gente fala em multidimensionalidade, a gente fala em presente, futuro. Ó, é tudo aqui e agora. se você, se você tá num espiral, pra qualquer lado. O nosso... O tempo não é linear. E... Essa multidimensionalidade na nossa própria dimensão, porque a gente... Ture o passado coexistindo junto com o nosso presente. E isso também em outras... que fractais nossos possam estar vivendo. Nosso eu superior... Um fragmento do nosso eu superior. Então, nosso eu superior alimenta em outras pessoas também. Outras pessoas compartilham do mesmo eu superior que você. Fragmentando em outros tipos de vivência. Então, às vezes... tendo visões, sentimentos que não são seus, mas são de um fractal seu. Entende? Então, quando a gente trabalha na terapia multidimensional... E atingir e... Na verdade, a gente consegue achar esse fractal seu. E trazer... ...nele que vai reverberar em você. Isso é uma... Eu falei pra vocês, né? Da nossa vida presente, passado e futuro dos nossos fractais. E a gente também tem as nossas vidas que também podem ter acontecido em várias dimensões diferentes. Existem seres em outras dimensões. A gente fala muito da dimensão espiritual como se ela fosse só uma faixa. Mas a dimensão espiritual que eu tenho, né? Do que é falado, é que, na verdade, é a faixa do que a gente desconhece. A gente sabe que é uma coisa espiritual, mas a gente não entende que existem subdivisões. Quanto maior a nossa elevação espiritual, a vibração da dimensão que a gente vai se encontrar. Então, às vezes, a gente consegue ter acesso, né? Às vezes, um praquitar o nosso. Às vezes, numa dimensão mais negativada. E, assim, o nosso. Poxa, eu tô sentindo que tem um peso comigo. Tô sentindo que é uma coisa, assim, negativa, pesada, mas eu sou uma pessoa do... Faço as coisas certas. Eu, poxa, procuro me cuidar, faço meu autoconhecimento, mas ainda... Então, a terapia multidimensional é legal pra se aprofundar nisso daí. Porque é exatamente isso. mas que está conectada com você de alguma forma e alguma multidimensionalidade. Entendi. Deixa eu... Não sei se você vai me ouvir bem. O teu foi travando, mas eu fui compreendendo. Acho que todo mundo compreendeu, né? Porque eu acho que quando trava é bem pouquinho, que daí já faz uma conexão boa na frase que você monta. Eu entendi agora, então, o que são... Principalmente esses fractais. Que a gente tem o conhecimento aqui, estudando as medicinas naturais, aqui com essa mulherada, que os hidrolatos têm a ação mais potencializada nesses fractais. Aprendemos isso num grupo de estudos de forma profunda que nós fizemos, né? O ano passado. E aí eles são... Só te falar, eu me arrepio, né? Assim, porque foi muito legal. A parte do elemento água chegar mais rápido nesses fractais. Muito bom. Aí você diz pra mim outra dúvida. Carol, olha, eu tenho muita dúvida, tá? E nunca pense que é uma pergunta, tipo, te desafiando, não. É que eu sou curiosa também. Não, pergunte. Aí você disse assim que a fundadora, ela tinha um relacionamento íntimo com Deus. Bom, eu tenho certeza absoluta que apesar de Cristo ser um ser, né, ascensionado, como você até nominou aqui, não é somente ele. Eu sou cristã, eu sou apaixonada pela história de Jesus Cristo, né? Não é somente ele muito bem visto por Deus. Aí a minha pergunta é a seguinte, então se ela tem essa relação íntima com Deus e ela vai visitar, ela começa a visitar suas outras dimensões pra encontrar a cura nela, e ela viu que não era só o corpo dela adoecido aqui nessa dimensão, ela vai em outras, né, em outras dimensões, é... Deixa eu ver como eu vou colocar isso aqui, que eu não quero ferir nenhuma, né, nenhuma religião, mas sei que a galera daqui é mais evoluída, mas eu quero botar certinho, né? Então tá, ela, ela, Deus mostra pra ela que tem outras dimensões. O papel de Jesus Cristo, nessas outras dimensões, vocês também estudam isso e levam o teu interagente para esse contato ou existem outros seres ascensionados nessas dimensões? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Olha, na terapia multidimensional com o universo, primeiro a gente faz como se fossem autorizações. A gente recebe a energia de Jesus, da Mãe Maria, o... Tem mais um que eu esqueci o nome, são ascensionados que a gente trabalha junto. Porque quando a gente vai fazer esse acesso ele é um acesso que a gente tem que ir protegido espiritualmente, certo? A gente tá nos confins do mundo. A gente não sabe o que a gente fez nas vidas... Então a gente, assim, vai bem acompanhado, a gente traz a presença do nosso anjo da guarda pra ir com a gente e a gente os mestres ascensionados. então é um trabalho que ele tem essa profundidade e também tem que ter esse cuidado de estar bem acompanhado, entende? E a dimensão que a gente Jesus se encontra existem sim outros mestres ascensionados. Jesus, ele apesar de que ele é filho de Deus e é parte de Deus, né? Mas ali na dimensão onde a alma encontra trabalhando e ajudando não só a humanidade como outros seres, existem sim outros mestres ascensionados. Era isso? Era. Que massa. Tô adorando. Alguém tem mais perguntas, gente? Faz, pode fazer, mulher. Vou falar. Eu queria perguntar, né? Tipo assim, eu sou cristã, tá? Mas existem outras religiões que não é o cristianismo como jundiaísmo, budismo, entre outros. Essas pessoas que lidam com outro tipo de crença podem aderir a esse esse trabalho que se faz é que eu tô esquecendo o nome acho que é o meu cansaço ou não porque assim Jesus Cristo é o meu mestre mas assim tem outras pessoas que tem outro tipo de visão religiosa ou isso não tem nada a ver? Não sei se eu tô conseguindo explanar depois que você me disse eu tirei a sua dúvida tá é assim como o Teta Healing eles não têm um cunho religioso pode ser feito pode ser feito e pode ser recebido por qualquer pessoa a única assim é que a pessoa acredite em Deus porque tudo que é feito é feito num sistema de meditação e oração entende? esclarecia a sua dúvida? esclareceu sim certo é porque não precisa ser a minha religião né vai ser o meu Deus com acho que vai alinhar o Deus de uma forma como um todo a gente vai alinhar sempre com o seu Deus com o Deus que você acredita entendeu? no fundo no fundo a gente tem várias religiões mas se a gente pega por exemplo o Alcorão o do judaísmo e eles falam do mesmo Deus de um Deus amoroso de um Deus acolhedor de um Deus justo então vamos falar que é mais ou menos com vários furinhos a gente tem cada religião é um furinho cada um enxerga enxergando o mesmo universo o mesmo Deus mas daqui onde eu enxergo é assim daqui onde eu enxergo é assim mas a gente trabalha sempre com Deus sempre com com a conexão com tudo a gente eu sinto como se nós fôssemos células como se talvez o nosso planeta fosse uma uma coisa muito maior então assim a gente vê as religiões que a gente segue a gente sente que ressoa com o nosso coração e é claro que ressoa a gente faz parte disso tudo né o ensinal e o tetahirin eles não tem cunho religioso e assim acreditar em Deus só obrigada Carol Carol aí você falou assim e agora explicando mais né de tudo vai pra Deus aí você disse que Deus criou várias dimensões então se existem outros seres ascensionados como Jesus Cristo e os outros que tem mas existe um único Deus pra toda essa criação e óbvio falamos Deus na imagem do masculino mas não né ele é o todo né então ficamos usando esse termo existe um único um único Deus um único criador ou vai ou cada dimensão tem o seu Estê eu acredito pelo menos assim na excepção anterior Deus é tudo então nem aqui nós acreditamos tem religiões que acreditam em vários deuses Deus também é tudo junta todo mundo põe todo mundo junto e assim e ainda muito mais seríamos juntos é Deus então assim eu acho que vai da percepção de cada um mas é que Deus é uma coisa só que nós estamos incluídos nisso nossa eu tô apaixonada achando assim pensando sabe em Deus mesmo em Deus Jesus Cristo no meu relacionamento com eles e no nosso muito legal aqui nos comentários é a Angélica ela do Espiritismo ela diz que no Espiritismo chamamos de mestres críticos que estão na mesma dimensão aí na doutrina espírita a mesma dimensão de Cristo ah tá então seria críticos ou crísticos mesma dimensão de Cristo é crísticos crísticos né ah entendi ai que legal é crísticos ela escreveu aqui é o único todo universo muito bom então todo mundo pode fazer a técnica né da multidimensional que é pro autoconhecimento bom acabei de falar todo mundo mas já veio na minha mente criança faz sozinha ou faria acompanhada com com através dos seus pais assim a gente sempre tem que ter autorização dos pais pra fazer então assim por exemplo você vamos pensar que a Maia tá com sei lá uma alergia que tá tá difícil então vamos pedir uma TM pra Maia e você né que teria que autorizar e pedir porque vamos pensar assim que nós somos como como anjos da guarda são para nós nós estamos como anjos da guarda para os nossos filhos então a gente tem que ter essa não pode simplesmente fazer porque decidiu fazer alguém quer falar? alguém quer perguntar? vocês entenderam? é vocês entenderam essa é ótima aí Carol enquanto elas não perguntam eu vou perguntando é pergunte que às vezes às vezes não se forma né na cabeça de delas ou de alguém por ser uma coisa muito nova de talvez ter ouvido a primeira vez enfim como que eu faço? como que você faria essa terapia comigo? é tudo bem a gente sabe que é o online mas vamos pensar no presencial que no online dá para fazer vamos pensar no presencial se eu chego aí com você como que é feito? sentada numa maca deitada eu estou de olho aberto a gente faz algum ritual alguma coisa assim explica um pouquinho para a gente como é feito para fazer multidimensional o ideal é que o paciente esteja deitado fechados e aí eu fico sentada e aí eu faço a conexão um momento antes né fala esse time conta um pouco como você está sentindo o que está acontecendo não precisa ser a maior pode ser um texto olha eu recebi por exemplo um atendimento para fazer para um senhor que tem alcoolismo e de ações suicidas então eu só viso o ATM aí a pessoa se deita e aí eu me conecto eu faço até para ele que se fazer eu só sentar fazer a minha meditação me conectar com aquela pessoa que está ali né e aí depois que termina dura mais ou menos uns 30 depois que termina eu passo um relatório do que foi feito ali na na um outro atendimento que eu fiz também foi ontem também de uma senhora que ela estava com problema nos sisos ia operar no dia seguinte estava muito nervosa muito ansiosa e para ela exatamente sobre isso assim não precisa me contar grandes coisas eu vou assim olha estou muito nervosa muito ansiosa vou ter que tirar os quatro sisos de uma vez então tudo bem vou fazer seu TM tal horário e aí a pessoa já tinha mas recusa para receber melhor ali a TM dela entendeu e mais interessante recebo os pedidos de TM dos tipos mais diversos ai fulano por exemplo ó TM para ela claro que tem faça uma TM e o mais interessante do caso o trabalho o trabalho espiritual é muito bonito assim de você ver a pessoa sendo sendo levado para lugares assim mágicos de cura energia verde bem da cura assim sabe de você ver o anjo da de você ver muitas vezes assim onde a pessoa está de você conseguir enxergar de onde a pessoa está aí quando eu termino a TM quando termina acaba porque não sei o que termina estou ali de canal então quando acaba a TM aí eu passo o relatório para a pessoa do que foi feito e assim às vezes quando aparece alguma crença alguma coisa olha aconteceu isso com você isso então foi feito isso isso e isso mas veja essa questão entendeu e back eu por exemplo uma vez eu fui para um lugar assim e eu comecei muito mal até porque assim quanto mais a gente trabalha com espiritualidade quanto maior a nossa realidade né então assim a gente tem que passar a ter que se proteger melhor não pode deixar estar sempre ali com o campo fechado vai para um lugar muito pesado fecha o campo fecha o umbito e fecha todo todas as coisas né mas eu fui para um ambiente assim que estava muito muito pesado e eu comecei a passar muito mal eu tive assim muito enjoo dor de barriga de várias coisas e assim não passava para a minha professora de terapia multidimensional fazer uma teme para mim eu falei Paty não estou me sentindo bem bem assim nossa minha cabeça está uma confusão estou passando mal e uma das coisas que ela me trouxe foi olha Carol e você teve contato com o ser toda a energia dele por isso que você está passando mal mas você você acredita que você precisa ancorar a energia da pessoa para você poder ter contato estar ali naquele mesmo ambiente seja possível sentir a energia da pessoa e se manter na sua energia e isso é uma crença a gente entra na energia da outra pessoa para sentir a outra pessoa para a gente trabalha muito acaba às vezes absorvendo e muita gente que tem o canal da empatia aberto absorve absorve vai para um lugar vai para um encontro em família que tem aquele parente que enche o seu saco que é tá travando? trava um pouquinho mas eu consegui compreender tudo mas ainda trava sim um pouquinho bom mas aí muito para essas questões assim porque a gente percebe que tem uma profundidade maior e assim traz um requer e rápido para o nosso campo que às vezes viver aqui na é desafiador a gente precisa às vezes de uma mãozinha né? sim sim muito bom então a gente protege os nossos filhos e a gente tem que fazer a terapia protegidos porque sempre vai aprofundando cada vez mais legal agora na terapia multidimensional vocês usam outros outros recursos também para potencializar talvez os resultados vou usar esse termo né? por exemplo os olhos essenciais os hidrolatos né? não sei para ou então mantras né? hinos incensos faz algum tipo de ritual de unção ou não ou é somente a condução ali da com a espiritualidade para fazer a terapia multidimensional em si a conexão com a espiritualidade é o que você mas para atendimentos no meu consultório eu gosto sim de criar uma relaxe e se permita entrar no processo a gente sabe que por exemplo atendimento num consultório bagunçado por mais que seja só aos olhos bagunçado ali também então quando a gente trabalha ali por exemplo eu ponho uma eu gosto muito de trabalhar com hertz eu sempre coloco hertz de cura no consultório já toda uma egrégora ali para o que vai ser para o que vai ser feito eu gosto muito eu gosto muito da lavanda eu acho que a lavanda ela relaxa muito e permite que a pessoa entre no processo então assim eu acho que às vezes acho que são só os olhos ou só o nariz ela é muito como a gente se apresenta ali para a pessoa o cheiro do lugar como aquela casa está arrumada a música que está tocando tudo aquilo entra energética da pessoa a gente sabe por exemplo em casa é muito mais gostoso do que uma casa bagunçada de pernas para o ar e a gente sente isso está bagunçado com as coisas no chão é porque energeticamente as coisas ficam alteradas fica uma coisa de baixa vibração por que o belo é tão encantador porque o belo tem uma vibração alta um muro pichado e percebe como seu corpo sente isso agora olha para uma obra obra de arte de verdade e percebe como seu corpo sente isso é vibração então você pode fazer o trabalho só espiritual pode mas eu acho assim na minha percepção que a gente não pode trabalhar só uma área da pessoa basicamente a gente trabalha tem que trabalhar tudo ali então assim é o belo uma é a energia o som o som traz muita energia a gente as pessoas negligenciam muito a questão dos sons das palavras que a gente fala porque as pessoas não tem consciência ao formato da nossa célula e isso é comprovado cientificamente o homem não tem consciência então quando você fala palavras quando você fala muito palavrão quando você muita fofoca fala mal dos outros você gera energia de baixo para baixo entendeu então a música também que a gente ouve aquela música que fala que fala só de por exemplo de listo que a gente vê tantas músicas aí que falam assim uma coisa que é quase um pornô né então seja profano é que esse tipo de abordagem profano uma coisa que é divina que é o sexo o sexo é uma coisa extremamente divina é como a gente demonstra amor para outro ser humano é como a gente traz outro ser para o mundo vamos dizer assim formas profanas né da da beleza divina divinas tem uma baixa vibração então eu acredito que para os atendimentos a gente tem que trazer coisas assim de a cura aconteça em todos os níveis possíveis tá meio baixo abaixo eu vou até aqui aí é que a Rosana perguntou se eu visualizo olha Rosana a maioria das vezes tem coisas que eu acho que a equipe espiritual não permite a gente ver porque assim assustador porque às vezes tem coisas muito profundas que às vezes às vezes eu não estou preparada para ver aquilo o importante é que o trabalho seja feito não precisa me mostrar às vezes você não tem um relatório da equipe espiritual porque foi um trabalho tão profundo que às vezes você não tinha aquilo e passar para a pessoa entendeu mas aí é feito né eles fazem né o trabalho eles fazem o trabalho o importante é isso sim excelente quem mais quem quer mais perguntar fala eu quero eu quero perguntar para ela se a terapia dimensional é distinta do Tata Healy porque começou falando do Tata Healy né aí entrou na terapia dimensional então Angélica é que eu faço as duas técnicas eu faço Tata Healy técnica de transmutar crenças negativas e eu faço também a terapia multidimensional a terapia multidimensional eu assim o que eu sinto é que o Tata Healy vai até uma fronteira e a vai além dela então eu trabalho com as duas técnicas diferentes porém complementares ah tá tá ok é porque assim eu já li né sobre o Tata Healy essa ainda assim eu não li eu vi algumas coisas né mas eu não 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 do que eu li não cheguei assim a entender que chegaria nessa profundidade dentro da espiritualidade entendeu né eu falo assim enquanto espírita né essa técnica e aí quando você faz você faz sozinha tô você tem hã se eu estou sozinha não quando você trabalha essa técnica né porque na verdade pelo que eu tô entendendo quando você trabalha a técnica que você abre né todo esse seu trabalho é como se você chamasse um mentor espiritual não é isso né e quando você chama um mentor espiritual é você tem alguém que acompanha você em pessoa digo pessoa física mesmo ou você faz esse trabalho totalmente sozinha desculpa eu não ouvi as últimas palavras quando você trabalha né porque eu tô falando assim eu tô entendendo assim enquanto eu estudo dentro da doutrina espírita né você chama o mentor você chama vamos né um um espírito vamos dizer assim tá você trabalha sozinha no seu ambiente físico ou você tem outra pessoa que acompanha você te ajuda no caso tipo assim de vibrações né caso aconteça alguma coisa eu entendi agora eu entendi porque posso explicar um pouquinho mais pode como como ela falou da parte espírita eu não sou mas quando quando eu fui lá há muitas pessoas pra passar dar o passe por exemplo todas juntas e quando eu fiz apometria também era sempre foi indicado que principalmente no início nós estivéssemos juntas fazendo ali sabe Carol por exemplo eu e você faríamos aquele atendimento juntas entendi ele assim não é angélica isso isso não eu aplico sozinha a ela até porque como a gente a primeira coisa que eu faço antes de eu me conectar com a equipe espiritual do paciente o meu anjo da guarda pra me acompanhar entendeu pra ele tá ali me protegendo esse contato e quem trabalha os mestres que trabalham com a gente fora a nossa equipe o mestre o Jesus né que seria o Sananda a mãe Maria mestre Adam aham ascensionados que trabalham ali com a gente mas fisicamente eu trabalho sozinha ah tá tá entendi obrigada Carol mas é nova mesmo assim eu não realmente nesse sentido de trabalho é nova é nova mesmo interessante fazer pra gente conhecer sentir em nós né porque é uma oportunidade de ajudar mais pessoas pra me já distância né Carol este cortou é uma oportunidade de ajudarmos mais as pessoas a distância sim sim com certeza conhecer porque por exemplo no meu atendimento eu preciso de ali uma hora uma hora e meia né de conversa de preencher a anamnese informações do corpo das emoções pra fazer o protocolo dos olhos das ervas tudo assim né e aí nessa terapia é o sentir é a espiritualidade guiando então eles são muito mais rápidos né porque não tem muito e assim a gente eu preciso que a pessoa me fale em poucas palavras o que ela tá sentindo exatamente não atrapalhar não querer fazer nada eu tenho que só só meditação ativo chacra do coração chamo meu anjo da guarda a terapia multidimensional hoje é pra Stephanie Arcanjo ela tá com um problema de insom é isso boa cura pra Esther e eu só vou mantendo o meu chacra através dele que vai fluindo energia pra que aconteça a cura que precisa acontecer pra você pra mim pra fazer a terapia multidimensional não é nem interessante fazer análise com a pessoa entender não eu preciso só que ela me fale ó estou com este problema teme pra mim e é o suficiente porque eu não preciso saber quem sabe é a equipe espiritual e aí é com eles interessante é bom pra quem é tímido né que não quer não quer contar muito quer só passar o problema ó tá aqui ó resolve é muito legal muito legal mesmo e aí quem mais me perguntar eu quero fazer mais uma pergunta pra ela eu quero é tá daqui a pouco faz a Angélia que já tá daqui a pouco a Vão faz então é assim nesse estudo de vocês vocês já estudaram ou você já recebeu alguém falando que tem um chip implantado chip espiritual implantado pra retirar esse chip já já porque também pra mim é uma coisa nova eu vi no estudando fazendo o estudo do Conindu né aí no Conindu foi falado aí algumas meninas do grupo falou assim olha eu já trabalhei eu vi mas eu não consigo fazer sozinha tem que tomar cuidado tal e eu falei assim nossa se aparecer alguém pra mim falar alguma coisa né ou perceber esse chip falei e aí né já já fiz sim esse trabalho de chips implantados os chips que são implantados na gente eles vêm de diversas maneiras eles vêm em filmes é em tudo que a gente consome inclusive às vezes quando a gente faz quando a gente faz as nossas sempre se a gente não vai protegido se a gente por exemplo não faz uma oração alguma coisa pra acompanhar a gente enquanto nessa viagem astral às vezes a gente pode ir pra um umbral o espiritismo fala bastante e assim acontece sim de implantes de chips tem até eu tava até lendo um livro falando que existe um já na humanidade há muitos muitos anos que é um chip que ele foi implantado mais ou menos pra bloquear assim é o nosso o nosso terceiro olho a nossa intuição realmente pra assim emburrecer a gente escravizar então é um chip assim que de nós seres humanos e ele vem sido a gente foi chipado a nossa raça foi chipada já há muitos grandes intenções para todos nós tanto do bem quanto do mal né é então assim é o que eu estudei tô estudando ainda tô lendo né sobre isso é mais assim do mal na verdade né principalmente essas pessoas que trabalham com as energias que trabalham para o bem na verdade porque quando a gente faz trabalha aromaterapia que a gente faz uma cirurgia que a gente atende uma pessoa a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo o bem a gente tá tirando a pessoa daquela crise emocional daquela crise existencial daquela dor na verdade e vamos dizer assim e essas energias deletérias eles não querem isso eles querem as pessoas o cidadão enquanto pior para eles é melhor como você falou e foi implantado aqui ele não consegue enxergar a sua frente o seu lado ele não consegue ouvir ele só ele fica vamos dizer assim tapado né cortou eu ouvi eu ouvi eu ouvi o Carol você ouviu ela eu perdi o final assim que eles colocam né nos estudos que isso vem mesmo como você explicou né no caso aqui né que eu estudei geralmente é mais fica aqui porque nós temos aquele o chakra omeral né bem do lado esquerdo do lado da posição das asas dos anjos né e às vezes ele coloca um chip por ali né porque ali é a segurança muito assim das pessoas né então para ficar essa pessoa insegura essa pessoa medrosa né é para não enxergar as coisas à sua frente e para não elevar a sua parte vamos dizer assim espiritual a sua consciência a expansão da sua consciência que na verdade a gente está aqui para isso né para expandir a consciência e quando a gente trabalha no caso você faz esse trabalho outros na aromaterapia o reiki a espiritualidade o outro vai para a igreja ajuda as crianças vai para a creche você é voluntário então você está trabalhando no caminho do bem daí a evolução do ser humano não é então geralmente eles colocam né esse chip e aí e como perceber saber que você está com esse chip olha você vai perceber que você está chipado das suas emoções dos problemas do seu dia a dia e você vai procurar você vai procurar a igreja uma aromaterapia e através da sua busca pelo seu bem-estar pelo que faz o seu coração se sentir bem é que a gente vai descobrindo essas coisas e é bem como você falou conforme a gente vai trabalhando e ajudando mais pessoas é claro que as vibrações mais não vão ficar contentes porque existe sim esses seres que se alimentam do nosso então quando a gente se atenta oi? falei do nosso pensamento né eles se alimentam do nosso pensamento eles querem isso eles querem que a gente brigue entre a gente eles querem que a gente continue consumindo comidas de baixa vibração para tomarem a gente então assim quando a gente se conecta com Deus quando a gente vai para uma para fazer o bem a gente vai se distanciando dessa vibração e quanto mais negativada quanto mais a gente se aproximar das vibrações positivas das vibrações mais elevadas negativo ele vai perdendo espaço porque não tem mais afinidade com o seu corpo não consegue mais sobreviver entende? então esse trabalho de elevação espiritual que pode vir de várias vertentes ele vai ele vai automaticamente já quebrando crenças negativas que você tem você vai depurando isso dentro de você não tem mais sentido quantos pensamentos a gente não já não teve há sei lá cinco anos atrás que hoje em dia é nenhum sentido você fala nossa nada a ver e isso conecta mais com você entende? então esse processo da gente se elevar espiritualmente vai quebrando vai liberando tudo isso em paralelo tem o autoconhecimento levar espiritualmente se autoconhecer faz parte do caminho espiritual porque através do nome que a gente vai perceber onde a gente precisa se elevar onde a gente precisa limpar legal falou obrigado de nada agora era a Vanessa que ia perguntar oi Stê boa noite Carol boa noite a todas Carol estou aprendendo hoje assim como todas é tudo muito novo a minha dúvida é o seguinte essa técnica ela tem alguma semelhança com o reiki e com a parte ali do cardecismo na aplicação dos passos e outra pergunta também que eu tenho para fazer como é o posicionamento na hora do atendimento trabalha com mãos como funciona essa é a dúvida olha assim se tem a ver com o cardecismo o cardecismo que seria o cardecismo ele trabalha muito o mundo dos espíritos né mas eu ela vai trabalha também com o mundo espiritual mas é numa outra vertente a gente passa também pelo mundo espiritual mas como eu posso ver é que não existe só uma faixa do mundo espiritual a gente tem dimensões ali que no mundo espiritual a gente tem seres também de várias por exemplo seres negativados ali que estão numa faixa que não é legal a gente ter contato mas que de repente numa sessão espírita então na terapia multidimensional a gente não tem contato com esses espíritos assim negativados mesmo se a gente for fazer um trabalho uma proteção ali pra pra fazer isso daí então assim eu acho mas não é sabe com o cardecismo eu também não posso assim falar com tanta propriedade vezes centro espírita minha mãe foi espírita por muito tempo mas assim eu dar passe pra ninguém já recebi mas eu nunca dei passe nunca já são espíritas de ver a pessoa receber espírito mas assim também eu não e pra mim este caminho não faz sentido não significa que seja errado pra mim esse caminho de permitir que entre no meu corpo uma outra entidade pra mim não faz sentido pra mim faz sentido me oferecer como um canal divino pra que aconteça ali através do canal divino não é que eu acho certo ou errado é como faz sentido pra mim tem gente das medicinas da floresta que usa ayahuasca que usa maconha o rapé várias medicinas da floresta que inclusive foram muito profanadas exatamente pra distância da espiritualidade mas que as pessoas usam mas pelo menos pessoalmente pra mim eu me senti fisicamente muito mal então eu sei que pra mim não é esse o caminho pra mim é um caminho que o meu corpo aguenta vibracionalmente e eu esqueci sua outra pergunta eu te mutei porque tinha barulho atrás desmuta aí ai desculpa na hora da aplicação como é o posicionamento de vocês terapeutas ali trabalham com as mãos ou somente faz ali os pedidos no caso como funciona não o paciente deita deita marca aqui do meu lado eu fico sentada como eu tô pés no chão mão fecho os olhos faço a minha meditação me conecto e faço o trabalho a pessoa fica deitada nada não tem não tem uma não tem uma não preciso segurar na pessoa no teta healing quando o atendimento é presencial segura a mão da pessoa pra fazer a meditação e a travou travou na parte de você segura na mão da pessoa aí travou no teta healing no teta healing eu seguro na mão da pessoa cadê você moleque que mora deu pra ouvir? você desapareceu aqui agora voltou apareci? apareceu do mesmo jeito teta healing segura a mão aí não dá mais pra ouvir a terapia multidimensional não precisa é o paciente deitado e eu sentada legal muito legal é quer mais? alguém mais tem perguntas? obrigada Carol sem nem sem perguntas essa parte que você falou Carol sobre primeiro que você falou lá atrás a gente tem várias ferramentas do muro como se fosse buraquinhos pra gente olhar pro mesmo lugar e chegarmos no mesmo lugar então vai na adaptação por onde você enxerga melhor e se sente mais confortável eu também não não tive boas experiências com medicinas naturais desta maneira sabe pra tirar mais da consciência sabe como a ayahuasca por exemplo tem rapé mas tem pessoas que tem experiências incríveis então acho que vai mais da adaptação do corpo e enfim da gente tem que ver o que faz sentido pra pessoa experimentar ver o que ela sente então eu posso falar gente a terapia multidimensional é maravilhosa e assim eu realmente acho super indico tipo gente façam provem testem na vida de vocês depois eu vou passar pra ST vou deixar um preço diferente pras alunas da ST pra vocês testarem a terapia multidimensional mas assim é aquele negócio tem que fazer sentido pra você você tem que sentir tem gente que toma ayahuasca e de repente é como olha não não é legal não gostei pra mim não faz sentido e tem gente que fala cara você precisa tomar ayahuasca porque esse é o caminho esse é o canal e assim pra aquela pessoa fez sentido pra aquela pessoa ressoou com ela e tá tudo certo entendeu cada pessoa tem o seu caminho e assim pra nossa sorte a gente tem várias ferramentas hoje em dia pra gente testar né é isso aí uma vez eu ouvi de uma pessoa a gente tava conversando sobre religião uma conversa bem gostosa sobre existir várias religiões algumas que ficam falando a minha que é a verdadeira a minha que leva a Deus e tal e ele falou assim Deus conhece tanto a gente de fato ele é o pai que ele começa a adaptar e fala assim ó essa só vai dar desse jeito aqui né então essa é melhor assim é melhor assim então deixa deixa fluir assim cada um do seu jeito pra pra né a gente se adaptar exatamente o objetivo é o amor né a essa elevação espiritual mesmo as emoções mais elevadas a vibração mais elevada pra gente poder chegar lá muito bom exatamente já vê tem algum comentário as meninas que já tiveram que ir gratidão a vocês também ai que fofa nem tinha visto os comentários aqui é elas deixaram aqui o agradecimento e vamos ver que tem que mais ah outra pergunta Carol perguntaram a diferença da multidimensional com teta healing você disse que junta né ou acaba juntando os dois a terapia multidimensional ela é diferente da mesa arturiana ela é bem parecida com a mesa arturiana muito 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 parecida tanto que se você der um google é terapia multidimensional aparece lá a mesa arturiana que como eu falei pra vocês a gente recebe muita informação dos nossos irmãos mais velhos que a gente pode falar achar que são só que são só né que são só espíritos mas assim o que seriam os extraterrestres mais evoluídos que nem os arturianos se não se não nossos irmãos mais velhos que trazem algumas tecnologias pra gente a gente sabe que é bíblico inclusive que já foi já aconteceu isso os anjos quando eles caíram dos céus eles trouxeram muitas coisas que a gente usa até hoje e a gente também com a parte superior que traz muitas coisas pra gente né e jesus quando veio deus se fez carne pra estar aqui entre a gente falar de amor trazer amor e sabendo quando tem uma passagem na bíblia que fala ninguém vai ao pai senão por mim se conecta com jesus seria ele o irmão mais velho que tá trazendo pra gente toda a informação a gente tem a mãe maria também que trabalha o mestre adama que tá ali também na mesma dimensão que ele percebe muita coisa de exatamente como a gente trabalha aqui no nosso na nossa a gente como mãe ensina os nossos filhos o irmão mais velho acaba ensinando o irmão mais novo também ele ensina as regras aqui em casa é assim faz desse jeito e a gente vai claro que a gente tem que sempre ter o discernimento espiritual as conexões é onde a gente tá pra gente tá sempre se conectando com as melhores energias porque sim a nossa energia vital é muito preciosa e todo mundo quer participar tem gente que quer que a gente faça coisas ruins por exemplo você vai fazer um trabalho você vai pedindo pra acontecer uma coisa ruim pra alguém quem você acha que vai te atender Deus então tá com as melhores coisas sabe estar aberto para o bem fazer o bem isso vai trazer tudo isso pra gente é isso mesmo Carol a gente a gente tem que entender qual é a real intenção né você falou assim você vai pedir o mal pra alguém aí eu lembrei de uma história que um professor contou que na aula de apometria né ele falou assim a pessoa chegou falando que era pra gente barrar tal pessoa né o movimento dela o que precisasse nem que quebrasse o carro ou que a pessoa não conseguisse sair do lugar alguma coisa pra essa pessoa não chegar próxima a ele porque se se encontrassem ele poderia por exemplo perder a cabeça e aí eles poderiam brigar né alguma coisa assim e aí ele falou assim cara parece que não raciocinava ali na real intenção Carol caiu mas vocês estão ouvindo estão ouvindo a história o cara não raciocinava na real intenção do pedido dele né então assim ó faz de tudo pro outro não chegar perto de mim né então assim já deseja o mal pro outro não é Deus que vai fazer isso né e não não deixa chegar perto de mim porque senão a gente não vai né ou seja você não tem nem seu autocontrole um autoconhecimento autorespeito e aí eu achei achei muito engraçada e muito real essa 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 analogia que ele fez e quem nunca quem nunca ouviu isso na infância né você leva uma topada foi porque Deus quis vamos louvar o Senhor oi né acontece alguma coisa a gente né e enfim é um entendimento ainda errôneo né da escritura que diz que não caiu uma folha né se não for da vontade de Deus uma coisa é da vontade de Deus né porque todos nós estamos sob regência dele voltou Carol você tinha caído aí né muito bom e gente vocês tem mais perguntas pra terapia não Carol nos nossos eu travei eu travei voltei ó pros nossos encontros eu tô eu sempre tiro uma carta chamânica né eu tenho eu tenho essa ligação muito forte com os índios e aí eu tirei do baralho chamânico tiro a energia dos animais e a energia dos totem né das das energias chamânicas e aí eu sempre tiro a carta pra ver deixa eu voltar aqui agora é a sua internet é agora foi a minha trave a gente quando todo mundo parou né eu já vou esperar então aí eu sempre tiro enquanto a gente tá conversando sabe eu vou mexendo vou mentalizando a energia daqui é que a teoria eu é travei de novo travei de novo olha só só que eu que vou mudar a mensagem que a energia sabe das cartas da natureza que as nossas energias deixam a mensagem um resumão de tudo que a gente aprendeu então vamos lá vou ler aqui as cartas tá as duas leis primeiro as cartas caminho do sagrado né então foi o número 39 que chama povo de pedra e aí olha que interessante eu acho que faz todo sentido né primeiro o que o que que resumo qual é a palavra que resume essa carta povo de pedra são os registros o conhecimento que é revelado ou os registros que são revelados eu achei a cara da multidimensional da 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 mulher que canalizou tudo isso pra nós né da fundadora aqui ou então da facilitadora pra nós conhecermos aqui de tantas outras terapias que são que estão sendo muito reveladas pra nós muitos conhecimentos que estão sendo revelados pra nós porque eu sempre brinco a espiritualidade já tá de saco cheio da gente continuar na demência que a gente ama por favor né olha deixa esse povo falar agora que vai a gente vai ser a gente vou ver se esse povo acorda aí tem um poema vamos ver um poema portadores dos registros da terra tereis a bondade de explicar a história que nos deu a luz a verdade que só vós comportais como as vossas primas dos mares as conchas que nos permitem ouvir os sagrados murmuros são a chave da história que nos é cara povo de pedra queremos ouvir-vos ensinai-nos os antigos meios para que possamos construir um futuro baseado na oração e no louvor e a gente não foi ou não foi um resumo não foi um resumo travei ouviram direitinho ouvi revela pra gente baseado na oração e no louvor tudo que Carol explicou né que coisa se eu tivesse escolhido se eu não tivesse tirado aleatoriamente eu nem acreditaria nessas coisas e aí a aplicação vou ler direto na aplicação tá o povo de pedra registra um momento em que o conhecimento será revelado a você Carol gratidão por ter trazido esse conhecimento pra nós aqui pra nós mulheres juntas outras que vão assistir depois olha que legal você é o nosso povo de pedra os seus livros pessoais estão arquivados nessas bibliotecas de rocha as memórias de sua infância começarão a aflorar e o ajudarão a armar uma parte importante do quebra-cabeça pessoal memórias de vidas passadas ou aquele sentimento familiar de já ter visto alguma coisa podem elevar o seu atual nível de consciência seja qual for o caso você está agora na posição de saber de onde veio para onde vai então chamem a Carol já tá ouvindo gente que casa uma pessoa de pedra pode ajudar você a concentrar-se melhor em seus próprios objetivos a dissipar a confusão mudar seus hábitos desarquivar lembranças de muito tempo atrás e ficar mais os pés no chão permita que estes professores se tornem os seus guias e descubra um novo mundo que se abre para você prepare-se para escutar os sussurros do meio reino mineral e o seu próprio coração saberá reconhecer a verdade em todos os casos essa carta lhe pede que abra a sua mente já que um novo nível de entendimento está chegando até você esse conhecimento está baseado nos registros da terra e pode mudar a forma pela qual você vê a vida atualmente esses amigos tão antigos constituem os mais velhos filhos da terra e tudo que nos pedem é que paremos um pouco para ouvi-los minha gente tá bem que vocês que tudo hein que tudo viu povo xamânico também tá aí devem ter com certeza seres ascensionados lá né com certeza a gente tem todas as grandes religiões até nos blocos pequenos né a gente tem sim médicos ascensionados ali guiando as pessoas para o bem para o amor e o xamanismo não é diferente e essas pessoas que vieram nessa vida aqui como nós que estão próximas a nós como essa mulher que canalizou a terapia multidimensional outras pessoas que vão desenvolvendo por exemplo aromaterapia a fitoterapia a forma de usar as medicinas são pessoas de fato escolhidas para cumprir missões para ajudar e todas nós estamos aí envolvidas no meio a carta do animal foi um animal sapo 38 38 né agora que eu vi devia ter lido antes então foi 38 e 39 é a purificação sabe o que me veio aqui agora primeiro purifique-se para depois chegar lá no povo de pedra né faz bem muito sentido aí o poeminha que tem cante sapo cante chame as chuvas expulse a seca purifique a terra traga novamente a fartura olha que lindo quando essa essa carta sai eu já vou direto na aplicação tá aqui a mensagem principal é assim para a gente se purificar com a água tomando banho de chuva olha o dia chuvoso que caiu a internet da gente aqui tomando banho de chuva aí ele diz assim a canção da chuva cantada pelo sapo nos traz mensagens de renascimento e harmonia sendo que o tom grave do poachar desses animais é interpretado como um chamado para os seres trovão o relâmpago o trovão e a chuva ao cochoar o sapo coloca seu coração em sintonia com o pai do céu solicitando-lhe diretamente as dádivas desejadas invoque a magia do sapo e encontre a paz ao conceder a si mesmo um período de descanso durante o qual você deve evitar qualquer pessoa qualquer coisa e qualquer lugar que não contribuam para a manutenção de sua serenidade e de seu recém conquistado estado de harmonia purifique-se com a energia da chuva ai que lindo muito lindo eu adorei as duas muito bom repito foi um resumaço do que vivemos aqui do que experienciamos aqui muito bom super resumo mesmo isso é incrível para você ver como as coisas que a gente fala elas realmente atraem coisas na mesma vibração e a gente pode ver as sincronias acontecendo assim do micro ao macro super papo sobre espiritualidade essa é a carta falando sobre a oração sobre purificação sobre louvor muito massa e é isso que a gente tem que buscar Carol gratidão profunda pelo seu tempo né pela sua pela sua doação que o universo leve para você inúmeras vezes multiplicado né multiplicado com a mesma energia que você nos trouxe gratidão profunda a todas vocês mulheres lindas que a gente está sempre juntas gratidão pelo apoio pela companhia pela oportunidade de aumentarmos essa egrégora de conhecimento né de estarmos sempre nos fortalecendo e aí como eu sempre digo aprender eu tenho que colocar em prática porque senão né na teoria nós não estamos lá nós não estamos nos livros estamos na nossa prática na vivência tá bom purifique-se tome banho de chuva um cheiro bem grande no coração de vocês chame a Carol me chamem chame umas as outras feliz dia da terapeuta holística para todas nós mesmo quem ainda não atende né mas que já cuidamos dos nossos em casa nós já sabemos como funciona esse caminho um cheiro bem grande no coração de vocês tá Carol pode falar pode se se despedir também eu quero que você tire uma foto aqui eu sempre esqueço olha amiga eu pra foto sou terrível se você não se lembra eu esqueço direto vamos lá é porque eu me conectei aqui pelo nosso celular não dá pra cair mais essa internet vamos tirar depois as meninas também que não saíram que não estavam aqui que já saíram elas mandam as energias delas ficam aqui então vamos lá apareçam no no vídeo mulheres lindas maravilhosas liberem suas câmeras pra gente tirar um print maravilhoso dessa aula sorriam com a alma deixa eu ver a Denise tá abrindo tô esperando abrir só a Sheila a Sheila tá a Oliveira deixou a fotinha sorriam sorriam pra gente printar aí eu vou abrir o WhatsApp aqui tomara Deus que abra rápido a internet e aí eu mando essa nos grupos eu mando essa coisinha nos grupos peraí se passar aqui ele não vai né mas Carol se você quiser ir falando quiser ir enquanto ó eu caí olha isso ó Ah tá Lagoas legal e você é da onde? então eu sou paulista mas morei muitos anos em Mato Grosso Cuiabá e hoje eu tô em Rondônia Ai que delícia dizem que o Rondônia é muito mágico né? É é muito bom aqui gostoso calor bastante calor mas muito muito gostoso mas quero voltar minha intenção é voltar acho que pra Cuiabá ah não sei São Paulo mas eu gosto de São Paulo capital adoro a minha irmã mora aí eu gosto também eu gosto pra passear só é pra passear sim pra passear eu gosto de morar eu morava em Maceió e já tem uns dois anos que eu moro na praia do Francês que é em Marechal Deodoro é uma cidade mais distante mas desses são de Paulistão conheci é muito lindo sua irmã da Angélica é muito gostoso meus amigos e minhas amigas a Angel é a irmã da Angélica é uma fica em São Paulo e a outra aqui em Rondônia é mas olha só aqui pra mim vocês estão uma do lado da outra do vídeo tá vendo? aí é gente a internet você viu que eu caí né caí a internet aqui ainda não abriu não viu a a parte do WhatsApp que eu tô no no computador pra eu poder mandar as fotos mas vai dar certo vamos esperando vão conversando aí também enquanto isso que eu tô aqui travada já falei já falei pra elas aqui este papo hoje que eu amei o convite não sabia que hoje era o dia da terapeuta holística então assim nossa eu acho que foi muito legal a gente ter esse papo super holístico hoje não é? muito gostoso e também tava falando pra elas depois eu vou deixar com você eu já mandei o meu cartão né e depois vou deixar com você um desconto especial pras suas alunas se quiserem atendimento eu faço atendimento presencial aqui no francês e online contanto que a pessoa fala em português e tem internet em qualquer lugar do mundo tem que falar português tem que falar português eu falo inglês mas o meu inglês é fraco né? mas Carol pensando nesse cenário se a pessoa só te manda por exemplo uma frase pra te falar sobre a queixa dela você conseguiria pegar aquilo ali ah sim sim na terapia multidimensional sim mas no tetahealing tem que falar a mesma língua ou pelo menos dominar a língua do paciente né? aham entendi mas a terapia multidimensional ela só precisa de uma frase e é muito legal que a terapia multidimensional esteja a gente pode pedir pra outras pessoas também então às vezes você tá com um amigo seu que não tá legal alguma coisa assim do tipo e aí você pode pedir pra ele também se você quiser só passar o nome e a data de nascimento a pessoa adulta ela só recebe a terapia multidimensional se ela tiver aberta pra receber esse tipo de cura se ela não tiver se ela não acreditar se ela não quiser tem gente que não gosta aí a pessoa não recebe ela mesmo bloqueia mas eu recebo também bastante pedido eu participo de uma clínica voluntária inclusive agora dia 9 de abril eu vou participar de atendimento voluntário de terapia multidimensional no espaço Cluir no ano de Maceió e aí às vezes a pessoa pede pra parente pra amigo às vezes alguém que tá internado pra gente fazer é bem interessante o processo e é só aqui agora em Maceió vai ser só presencial é Maceió é só presencial então quem tá por aqui pode ir no presencial no espaço Cluir só se inscrever pro Instagram deles legal pode falar você ia falar outra vez não eu ia falar que online a gente ainda não tem essa ação né de fazer mas poderíamos né é é uma boa ideia também mas legal muito legal pra conhecer né pra poder também se ajudar a melhorar e já estar em Messa não só conhecer não só naquela curiosidade né de deixa só conhecer sabe mas muito bom ó deixa eu ver o que que tem mais aqui eu mandei já mandei aqui o print pra Carol aqui no WhatsApp tá travando muito o meu aqui mas a partir do dela daqui a pouco eu pego e faço a postagem vou marcar ela e vocês seguem eu tava acompanhando a Carol pelo Facebook e aí porque a conta que eu tinha a Carol que era que eu transformei em Aroma Escola ela depois que eu tirei né pra deixar só as alunas e aí ontem eu perdi também porque eu fui eu deletei uma e saiu várias né e aí teve um momento no Instagram Carol que as pessoas pararam de aparecer pra mim e eu parei de aparecer pras pessoas porque eu fui hackeada um montão de coisa então eu te via ainda te vejo no no Facebook então eu sempre indico né indico pra vocês também porque tem horas que a Carol faz os stories explicando muitas das nossas queixas então é muito gostoso é um stories muito gostoso coisa que eu não tenho paciência de fazer eu não sou só a blogueira de stories então ela fica explicando e aí já ajuda vocês então sigam ela lá acompanhe que ela tira bastante dúvidas tá eu botei aqui ó esse pé tá healing mas sei ó que ela escreveu eu botei aqui no nominho dela eu vou eu vou mandar e aí lá também não dá maia quando eu marco ela aí vocês explicam e já vai direto lá pro dela aí bota pra seguir ativa a notificação lá que aí fica vendo sempre tá eu fiz outro eu fiz outro insta e agora minha vida vai melhorar que vai parar de ter bloqueio ai ai gente olha lá vai cair eu tô achando que a nuvem do travamento saiu do francês chegou aqui em Maceió deve ser viu aqui tá maior chuva aqui jogou também mas agora é do travamento chegou agora aqui gente vocês querem tagarelar mais ou a gente já pode ir podemos ir então tá bom vamos pensar vamos nos conectar achei muito boa a live obrigada vamos se encontrar lá em Betioga não ainda não decidi de Betioga aí você falou que tem que organizar é muita coisa pra mim né até viagem eu tenho que organizar vai fazer assim convence a Angélica de vir também vou convencer a Angélica aí acredito que não dá tranquilidade que a gente vai dar nossa vida pra sair com o bicampeonato os dois times voltam a ser enfrentados o Verdão precisa vencer por três gols de diferença eu sou palmeirense mas eu não quero saber do Verdão hoje não eu fui a São Paulo em fevereiro e foi muito gostoso na vivência que nós fizemos com as medicinas naturais com os olhos com as ervas foi muito legal e aí o pessoal que tá me chamando pra gente fazer outra né eu também quero ir e a gente tava vendo pra ir em maio numa casa de praia em Betioga fazer tipo um spa mesmo nosso no final de semana mas aí também quem tem que organizar sou eu qual o tempo que sobra só de madrugada e madrugada eu trabalho também espiritualmente então me deixa descansar né tá rolando ainda a organização mas a hora certa vai tudo acontecer e a gente vai tá bom gente um cheiro vamos lá descansar vamos todos descansar porque foram muitas informações eu fiquei mais apaixonada por Deus hoje por conhecê-lo mais ainda disse que a gente tem que ser imagem e semelhança dele de fato nós vamos nos tornar eu fiquei mais apaixonada Carol gratidão mais uma vez por essa luz que você nos trouxe chegue no coração de cada uma fiquem bem se cuidem qualquer coisa é só chamar tchau gente boa noite eu amei o nosso papo viu tchau boa noite beijo tchau 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 tchau